Hoje é dia 10 de janeiro, são 11h34 e não sei se vai dar pra reparar agora, mas eu acordei bem resfriada Então eu fiquei deitada na cama enquanto o Felipe fazia o café da manhã A gente tomou café e agora a gente tá saindo pra ir lá no cabeleireiro cortar os nossos cabelos Porque afinal de contas tá rolando uma grande pressão sobre o menino Felipe pra fazer isso, não é mesmo? Quer dizer então que você cedeu as pressões do público e vai cortar seu cabelo? Não, eu cedi a pressão dessa merda caindo na minha cara Vou botar Obrigada, bonitinho Tá nervosa de tomar bronca? Tô Vocês provavelmente não sabem, mas a Ana, que é a nossa cabeleireira, ela também é colorista de cabelo E ela já pintou o cabelo da Isabela algumas vezes E já brigou com a Isabela outras vezes, quando ela fez coisas tipo Isso aqui Não posso esperar pra ver o que ela vai fazer Mas na real, a Isabela acha que ela vai sorrir Provavelmente é o que vai acontecer A hora é divertida Fez da princesinha cortar agora Cortei aberta o meu cabelo, mas ele tá crescendo muito rápido Então acho que vai voltar, não vai demorar tanto quanto parece que vai demorar pra ficar gigantesco de novo Olha o tanto que a criatura tá tirando de cabelo E aí? E aí? Gostou? Gostei muito Radicalizou? Radicalizei Um pouquinho, né? Um pouquinho Tchau, Ana Tchau, gente Esperando o Alan conseguir atravessar a rua Olha o Alan ali Bem... aqui Restaurante Havaiano Viemos experimentar A gente veio aqui no Rei Pouque Que é um restaurante que é meio novo aqui em São Paulo É um restaurante de comida havaiana Sim, comida havaiana Eu nunca comi isso Mas É um restaurante muito instagramável Então muitos instagramers estão vindo aqui ultimamente E aí eu fiquei muito curiosa Porque parece ser uma comida bem levinha Bem saudável, sabe? E aí como a gente tá nessa onda de Comer melhor A gente resolveu vir aqui hoje Afinal de contas Já são Três e vinte da tarde A gente ainda não almoçou A gente pediu de novo o Bayern Mate Podemos dizer que é a nossa nova paixãozinha? Pode ser Pode ser Inclusive poderia mandar o carregamento lá pra mim E olha só como é hipster Olha esse cardápio A Lázaro já tá se sentindo mais hipster do que antes Eu tô principalmente com essa bebida mais hipster do universo, gente E a gente vai saber o que eu vou ficar aqui em breve Você volta pra contar então A gente acabou de pedir Eu acabei de descobrir que você pode misturar duas proteínas Não tinha atum Então eu pedi com salmão e shimeji Mas a gente também descobriu o que é furikake Hoje a mocinha tem outras dificuldades Não conseguia explicar A gente descobriu que é só um outro Então decepção aí, sabe? Eu achei que ia ser uma coisa mais radical É, uma coisa meio assim Mas a minha gostei Eu gostei Fabrício Mesmo que você sabia o que é Dobrou Verdade, verdade, Fabrício Hummm Chegou primeiro, parece que nem sei o que vai comprar Nossa, que prato de Instagram, não? Hummm, olha só que delicinha Nossa, eu tô muito empolgada com essa bebida Mas eu também, só quero que chegue o meu logo Hummm Cara, tá muito bonita essa comida, não tá? Vou comer muito feliz Eu tô muito empolgada Daqui a pouco a gente volta e conta como foi? Sim Acabamos de comer e a comida tava muito boa Muito bom Tava muito boa Vale a pena vir aqui E não é tão caro assim É uma comida diferente Agora... Não faz? Não Pra um dia de, tipo, descontração A pessoa pode vir aqui Ah, pode ser Uma coisa que ninguém nunca explica em posto de Instagram é A comida é uma salada, ela é fria Então eu venho esperando uma comida quentinha Se você tiver afim de uma comida quentinha, que não é o lugar Mas pra um dia de calor como hoje Essa comida provavelmente foi a melhor comida que a gente poderia comer Agora vamos pagar Porque eu quero ver se eu encontro uma chinela aqui pra comprar Amei, vou levar Vai levar? Sim Você rendeu a modinha da sandalinha? Rendi Demorou até, né, meninas? A gente é influenciado pela aura criada em cima desses produtos Que isso nessa mãozinha? Vai comprar um short? Talvez, vamos experimentar Eu consegui comprar a chinela, o Felipe comprou o short dele E eu ia comprar um maiô Mas o maiô GG ficou pequenininho Só que, gente, assim, eu não cabia no maiô GG Vocês vão me desculpar, né? A moça da loja até ficou um pouco constrangida Com o fato de que eu não tinha cabido no GG Mas o fato é que, de qualquer forma, eu não levei o maiô porque não cabia em mim Fazer o quê, né? Fazer o quê? Acabamos vindo parar aqui do outro lado da Augusta No nosso mais novo point favorito Que é o Soul Café O que você pediu? Adivinha, café gelado Porque nesse calor você tem que se manter tomando café Porém se refrescar ao mesmo tempo Porque você toma café gelado, entendeu? E o quê que você pediu? Eu tô aqui pela experiência, então eu só falei o cara mesmo que ela Estamos esperando aí Café gelado também Isso mesmo, as quatro princesas pediram a mesma coisa Óbvio, também acho Arrumando, fazendo a direção de arte da foto Pronto Bom, eu vi que tinha um brigadeirinho e aí eu peguei Olha só que lindinho, fofo Achei fofo Não achou fofo? Achei que tá com uma cara deliciosa Tinha de leite vinho com Nutella, achei isso muito curioso Tradicional, né? Nos vemos na baladinha Até quando a gente tá fugindo da Vanessa ela encontra a gente Ela aparece Bom, então Tchau Até sexta Acabamos de chegar em casa de novo e agora a gente vai dar uma Trabalhadinha no computador Fazer um pouco da parte chata de Trabalho mais burocrático mesmo E não sei mais o que a gente vai fazer hoje Acho que a gente vai ficar por aqui agora Fala aí do Velhino Dá um oi pra galera Hum, vai botar a sandalinha nova? Fica bem confortável Hum, bem confortável Satisfeita agora? Na moda? Descolada? Bem garota? Sim, bem garota Tirar várias fotos bem... Aliás, falando em ser descolada e estar na moda Eu fui influenciada fisicamente por Stephanie Milena Conhecida como Mimil E eu comprei um caderninho pra fazer bullet journal Ou seja, hoje eu ainda vou procurar informações sobre bullet journal E a gente pode parecer maluco, mas a gente comprou um casaco na endossa, olha só Sabe por quê? Porque tava 20 reais Comprou pra guardar e esperar esfriar Exatamente, eu comprei porque eu sou uma menina prevenida Enquanto a Isabela tá ali terminando de editar uns vídeos Eu vou instalar esse negócio que a gente comprou ontem E acabou esquecendo de mostrar pra vocês É tipo uma prateleirinha dessas de botar em banheiro, sabe? E eu vou tentar botar aqui, eu não sei direito aonde Mas vou abrir e mostrar pra vocês Calma aí Ela tem esses ganchos aqui que você pode prender Tipo Ou então ela vem com essas ventosas Eu tô entendendo mais ou menos como fazer Eu preciso ver qual vai ser a melhor forma de prender isso aqui Aonde vai ser o melhor lugar Muito mais fácil do que qualquer um jamais poderia imaginar Às vezes é muito melhor ir pro que é mais óbvio Porque é o que vai dar certo Aqui eu tô dentro do box E tem essa janelinha aqui Então eu prendi o gancho dela aqui E eu acho que o mais legal desse negócio é meio que isso até De ser meio simples assim Só tô ligeiramente apreensivo com como os gatos vão lidar com isso aqui Porque às vezes eles gostam de subir nessa janela aqui E aí talvez alguém acabe derrubando Mas eu acho que não Eu acho que mesmo sendo um gancho simples Ele fica preso Ele não é muito solto assim Ele tá bem apertadinho aqui É isso, eu acho? Achei ótimo Mais espaço pra guardar as coisas E a gente tava precisando Guardar os cleme É E a gente comprou naquela loja que a gente tava ontem Que a gente mostrou no vídeo de ontem Então se vocês tiverem afim Acho que é uma boa aquisição São 9h15 da noite Eu acabei só agora de fazer tudo que eu tinha pra fazer hoje Eu continuo um pouco restreada Mas eu já tô me sentindo bem melhor Eu sei que eu falei que eu ia falar já sobre bullet journal hoje e tal Mas eu ainda preciso fazer bastante pesquisa E na real tudo que eu tenho até agora é esse caderninho E umas canetas pretas que eu sempre uso pra tudo Então se você tiver alguma dica sobre como eu posso fazer meu bullet journal E como eu posso deixar ele mais legal e tal Sabendo que eu vou fazer ele o mais simples possível Por favor, comenta aqui embaixo pra me ajudar Eu vou tomar um banho agora porque eu passei óleo de coco na minha cabeça E a gente vai jantar e ver uma seriezinha E ah, quase me esqueci Eu tô começando hoje com um dia de atraso Uma coisa que as meninas do clube começaram a fazer Que são 100 dias de bordado Eu não sei se eu vou conseguir literalmente bordar os 100 dias Mas eu vou usar isso pra me incentivar A tentar bordar um pouquinho todo dia Porque senão eu já percebi que eu não vou conseguir fazer isso nunca E eu gosto muito de bordar Então a partir de hoje lá no Instagram Cada dia eu vou postar no Insta Stories Ou com uma foto mesmo Tudo que eu tiver fazendo sobre isso E de vez em quando eu mostro aqui também Então é isso Amanhã a gente volta Tchau E até amanhã Alan, você nunca tá com cara de bobo Eu tô sempre atrás Quando eles estão falando alguma coisa Com cara de bobo Tipo, eu não sei se eu pego o celular Você já viu quando o Felipe tá falando que eu fico assim? Eu sempre fico fazendo cara de idiota Cara de idiota é uma cara de puta Putana Imagina a minha camada de cara de bobo Exatamente, exatamente